Tem algum desenvolvimento novo para tratar de tratamento de lei de All Inclusive? Uma lei que está no Parlamento de Aruba, uma lei controversa, uma lei que causa polêmica, uma lei que causa muitos problemas entre os ministros de turismo e a rata, que é a parte mais importante. Dentro do turismo tem o dia de água, a rata. A rata não manda três nomes para ocupar a higiene e a vacatura não tem que abrir, nem o bordo de ata. A rata está mal contente de maneira que o ministro está tirando sua mania, e um argumento não é que não está visto, que sempre não está votado, ou deixou não tomar o bordo de ata. Por que não está dizendo que o bordo de ata consiste em sete membros, três que estão apontados do ministro de turismo, três membros que estão apontados do rata, mas com aprovação de ministro de turismo sobre a rata, que manda três nomes, e se o ministro não está de acordo com os três candidatos, não é? Não há função para ocupar o bordo de ata. E o presidente do bordo que está escolhendo conjuntamente, dois de seis membros, mas com aprovação de ministro de turismo, se o ministro de turismo não está de acordo com a proposição que seis membros aqui apontam a pessoa como presidente do bordo, a pessoa não vai ser presidente do bordo. Então, pensando isso aqui, a rata está aqui, que o ministro tem muito de vista, dentro do bordo. E a sua decisão, o seu plano, com o presidente do bordo, se o ministro não está de acordo com o que está aqui, durante o último ano aqui, sempre nós estamos votando, quatro para três. Três membros que estão apontados do ministro, e o presidente do bordo. tem um impasse quieto entre a rata e o ministro de turismo, que ainda não pode mandar três nomes, mas para o que está tratando, é lei de oito inclusão, então tem uma petição, não somente da facção de merda, mas da facção de democracia real, para o ministro de turismo apresentar a investigação com o bordo do Rossi, do de Pricewaterhouse. Este dia de AAUE, a reunião está já abierta, AAUE é nossa geração, o aeroporto aqui, não é que deve apresentar. O que se nós for a compreender, fora do noticiário e fora da notícia, a ministra tem uma conferência de prensa também, que ela tem uma apresentação, de uma investigação, com o bordo do banco central de Aruba, tocante o efeito da economia de Aruba.